E o princípio de que o candidato que ganha a eleição no Estado leva todos os delegados do Estado, é interessante, é assim que funciona, mas é a lógica do the winner takes all. O vencedor fica com tudo. O segundo lugar é o primeiro dos derrotados, que é uma lógica que rege as relações de trabalho, nos esportes, nas artes, televisão, cinema, artista, desportista, é tudo pouca gente ganhando muito e muita gente batalhando para sobreviver. Você sai uma noite para comemorar um aniversário de casamento e vai em um restaurante ou num lugar especial, legalzinho, para ouvir uma música, você assiste às vezes deslumbrado a um artista, cantando, tocando, que você diz, poxa vida, que maravilha, e ele está ali ganhando um trocado em relação aos grandes vendedores de disco, numa situação de operário bem mal remunerado. Isso está cheio, está cheio, é só você sair que você vai encontrar. Mas a nossa conversa agora, a segunda questão, é a última na lista que a gente colocou de questões para se discutir, a partir dos pressupostos, quer dizer, a partir dos conceitos primitivos, das definições, do que foi se estruturando aqui ao longo do curso, que é a questão da autoridade, da autoria, a autoria está ligada com a autoridade, mas da autoria hoje, no mundo, problemas éticos relacionados com a autoria, autoria e autoridade no sentido de responsabilidade. Acabou de ser aprovada e tudo, uma lei aí do direito de resposta, não é? Como é que é essa lei aí, você sabe dizer? É, a pessoa que se sente ofendida anualmente, ou por informações erradas, ou por algum motivo, em qualquer meio de comunicação, tem 60 dias para entrar com uma... Um pedido de resposta, com o mesmo destaque, do mesmo tamanho, no mesmo veículo, não é? A única coisa que já foi sancionada pela presidência, a única coisa que foi vetada é a questão de que a própria pessoa tem o direito a ir ao meio de comunicação para fazer a sua resposta. Isso foi vetado. Estou imaginando como é que seria. Seria um bate-boca, né? Eu vou ser vetado. Mas é por escrito, do mesmo jeito, né? Eu estou escutando lá de intercatada exatamente essa discussão, um pouco mais polêmico agora depois, que a presidência funcionou, é exatamente a questão de que, mesmo que o meio de comunicação se retrate, então, se assim, no dia seguinte o Jornal Nacional diz assim, nós equivocamos, dissermos tal e não é tal. Mesmo assim, ainda a pessoa tem o direito de discussão. É. Então, aí, a condição de discussão é enorme. Primeiro, já existe lei que garante isso para quem se sente ofendido. Mas, essa questão da autoria, e eu digo autoria, eu sempre associando a autoridade pela porta da responsabilidade. Autoria no sentido de assumir a responsabilidade, quem escreve, né? E quem vai responder e tudo, né? Essa questão hoje, quer dizer, a parte ética é relativamente simples de resolver. Bastava uma lei, assim, dizendo, tem que ter vergonha na cara. Pronto. Aí, não tinha mais problema ético, né? De copiar, roubar texto do outro, plágio. É, tem a vergonha na cara e não se fala mais nisso, né? Agora, é claro que há o que se discutir disso daí, mas como o nosso tema é pequeno, eu queria que a gente pensasse mais nas questões técnicas associadas a isso. Por exemplo, as tecnologias estão alterando bastante a ideia de autoria, né? A assumir a responsabilidade. Hoje, também, eu vi matéria no jornal sobre as redes sociais, particularmente o Facebook, né? A quantidade de perfis que teve que ser aberto para tirar coisas que estavam lá por ordem do governo, né? Tirar coisas na justiça, por meio da justiça, né? E tirar aqui, ali, acolá, em diversos países, não só aqui. E, enfim, as tecnologias estão trazendo questões, assim, novas, não é? Então, há as questões de falar mal do outro, irresponsavelmente, essas questões éticas, teoricamente, é mais fácil de resolver. Agora, tecnicamente, como é que a gente se coloca diante de uma situação em que alguém diz para a gente, assim, olha, você está querendo isso aqui, no INSS, onde quer que seja, mas o sistema não permite. Vocês já ouviram algo desse tipo? O sistema não permite? Quem é esse tal de sistema? Qual é a autoridade que disse que o sistema não permite? Agora mesmo, teve essa questão das domésticas, não é? Do empregado doméstico e desse site maravilhoso lá, e o sistema não permite, não é? Vai tentando, é. É. Isso é um indíciozinho da complicação que vem pela via da técnica. A questão é, de fundo, a questão teórica é de meios e de fins, não é? A técnica é para ser um meio e, de repente, ela passa a determinar os fins da coisa. Você faz o que a técnica permite. Não, mas o meu fim, a minha finalidade, o que eu estou buscando é isso, mas o sistema não permite. Aí, se não tem tu, vai tu mesmo. É a grande filosofia do martelo, você sabe, não é? Para quem só dispõe de um martelo, tudo no mundo parece prego. Mas isso é muito comum nas grandes empresas também. Você só tem um martelo na mão, qualquer coisa que você olha, você adora ficar martelando, né? Pô, mas o problema, a limitação está no instrumento. Diga, Marta. Uma das grandes empresas, assim, às vezes, quando a área é meio, ela quer ser mais útil, é afim. Então, ela tem que ser tudo serviço. A meio, o jurídico, o administrativo, a RH, eles precisam se adaptar para que lá na ponta a coisa funcionasse melhor, né? Só que a condição de poder interno, às vezes, de repente, o serviço começa a ser moldado, não em função ao cliente, ao que o, né, o que o, né, o que está ali na ponta consumindo, não. O que o jurídico só quer que seja assim. O que o jurídico quer que seja assim. Aí vira aquela esquizofrenia, não funciona. Pois é, então, isso é uma questão séria, é essa inversão, assim, de o meio é que passa a determinar o fim que a gente quer, né? Faz o que o meio permite. A técnica está mexendo com essa relação de autoria e de autoridade já faz algum tempo. Um trabalho interessante que já é... A Luciana consegue falar desse trabalho, porque ela tem uma história especial com relação a ele. É um trabalho do Foucault, né? De que ano que é esse trabalho, Luciana? Acho que é... Essa edição é nova, mas isso aí é antigo, né? É 90... 69. 69. O que é um autor, né? Você já viu esse trabalho também, não é? O que é um autor? Isso já é uma discussão antiga, né? Se você for ler rasteiramente, você vai dizer assim, opa, parece que ele está defendendo que não existe mais o autor. No próprio debate que é fomentado pelo livro e tem um debate no final, uma das primeiras perguntas, o perguntador, que é uma pessoa conhecida, filósofo e tudo, já diz, não, mas então você está dizendo que não tem mais autoria, ele diz, calma, calma, vem devagar, eu não falei isso em lugar nenhum. Eu estou perguntando o que é, estou dizendo que o autor não é mais aquele e, em resumo, o livro do Foucault, que é um autor, é uma reflexão sobre a ideia de autoria que preserva a função autor. O que está se transformando é assim, quem é que realiza essa função, né? É um indivíduo, uma pessoa isolada que é um autor, ou como é que é essa questão da autoria hoje, no ambiente impregnado de tecnologias, não é? O tempo todo a gente combina coisas, combina, articula, né? A situação do autor hoje não é a de um Deus que cria a partir do nada, mas também não é de Lavoisier. O autor está entre Deus e Lavoisier. O que é o Lavoisier? Nada se cria, nada se perde, tudo, eu só combino, transformo, né? Não, não chegou a esse ponto, não é? Um sintoma de que não chegou a esse ponto é assim, que cada vez mais gente põe texto para circular na rede e tudo e inventa um autor. Inventa um autor porque é um texto sem autor, ninguém dá bola. Aí inventa Arnaldo Jaboa, pô, coitado do Arnaldo Jaboa, não escreveu nada daquilo, mas todo dia ele desmente meia dúzia de texto atribuído a ele, não é? Fernando Pessoa, tudo que é coisa aí, Fernando Pessoa que diz, se citam e põe nome e tudo, porque a função autor não morreu. Tem que ter um autor no sentido de, é o responsável por aquilo ali, não é? Mas essa autoria, como é que ela é hoje? Não é a autoria em sentido moderno, nós estamos num período pós-moderno, e anterior ao moderno, também não havia autoria, ou aí efetivamente não havia autoria no sentido de direito autoral, copyright, né? Isso é uma coisa moderna, a ideia de se receber pelo que produz, não é? Porque na Grécia Antiga, o teatro, por exemplo, era uma coisa que as pessoas encenavam na vida, na rua, não tinha que pagar a entrada, nem ir lá e pagar, ia para assistir aquilo, né? E uma pessoa que assistia a uma peça, ela montava um grupo e ia representar a peça em outro lugar, isso não era plágio, nem roubo, isso era gostou e está fazendo, né? Até a ideia de hipócrita, os hipócritas eram os ladrões de papéis, era gente que via a peça sendo representada num lugar e fazia uma coisinha fajuta e ia representar em outro lugar, né? Simplesmente copiando, mas não era para ganhar dinheiro, não era uma questão de ganhar dinheiro, né? Então, há uma transformação, assim, na ideia de autor, a ideia dos direitos autorais, que é uma ideia moderna, está em crise hoje, está em crise, assim como se fala, ou se passou a falar de copyright, copyright, hoje, se fala, existe um movimento, né? Existe, procura na rede para vocês verem que interessante, o copy, tudo grudado, né? Left, copy left, procura no Google aí, copy left, é um grupo de pessoas que não acha que se tem que pagar direito autoral, faz e põe aí para circular e vamos, vamos que vamos, não é? É o pessoal do copy left aí, no sentido de, põe para circular. Há muitos movimentos nesse sentido, né? Até anteriores a essa ideia do copy left. A gente, a gente tinha, não sei se se aposentou, um professor aqui na ECA, Arthur Matuk. Matuk é um artista e tudo, aqui na ECA. E ele criou um signo que era uma coisa assim, ó, como uma ondazinha, né? E esse símbolo que ele deu o nome, Sêmion. E ele criou isso internacionalmente, registrou e tudo. Disse, olha, você escreve alguma coisa, coloca esse símbolo ao lado do título e do seu nome e tudo. Isso significa, liberou geral, não se meta, ninguém aqui se meta, nem governo, nem editora, nem nada. O que eu estou pondo aqui é para circular geral. Cita, né? Mas use e abuse onde você quiser. Não tem que pagar direito autoral a ninguém. Isso é uma coisa da década de 90, do início da década de 90, né? O signo aí do Matuk. Eu não sei a quantas anda hoje. Porque hoje já existe, olhem aí no item 4, né? Esse Creative Commons, não é? Que é outro movimento de também relativização do pagamento de direito autoral. Não é? Então, vejam em quantas frentes esse problema está aparecendo e se transformando, né? A ideia de Commons, da Ostrom, que já foi discutida aqui no dia do valor do conhecimento, a ideia de entendendo o conhecimento como Commons, Commons como uma categoria econômica, né? Que se contrapõe à Commodity. Commodity é mercadoria e o Commons é algo que é para ser partilhado. A água no mundo é um Commons. É o primeiro exemplo da Ostrom, não é? O ar é um Commons. Essas coisas podem se comprar, vender. Eu compro água, vendo água, mas a água é um bem para ser partilhado. Eu compro e vendo dentro de certos limites. Há regras, né? Água mineral ou não sei o quê, pago pela água tratada. Mas a água é um Commons. Não dá para eu privatizar a água e dar para uma empresa e dizer o preço é ela quem define, né? E o ar, e o conhecimento se propõe que seja, esse é um trabalho da Ostrom. E ela ganhou o Nobel, o Nobel de Economia em 2008, não é? Então, esse problema está aparecendo em diferentes lugares. Antes de se falar no conhecimento como um Commons, mesmo pensando no valor em sentido econômico, porque o conhecimento se transformou num valor econômico. Mas mesmo quando eu estou falando de valor em sentido puramente econômico, em 1927 já tinha havido o livro do Marcel Moço sobre a dádiva, sobre o valor, a importância, o lugar da dádiva na circulação de bens. Esses bens podem ser conhecimento, inclusive, mas o Marcel Moço é anterior a essa transformação do conhecimento no principal fator de produção. É anterior, ele está falando de bens, assim, em geral, de como dar, dar, receber, retribuir, não é? Como isso tem a ver com o laço. Gente, não dá. Diariamente, eu sou levado a fazer uma experiência, vindo de casa para cá, diariamente disso, né? Você pega a rodovia, você vai entrar na rodovia, você fica dez minutos ali, sabe, sem conseguir entrar na rodovia. Ninguém dá a vez fácil, né? Fica aquele drama, você ali querendo entrar e ninguém dá. Então, a experiência é abre o vidro, encara e pede. As pessoas gostam de dar, elas não gostam de serem tomadas, né? Tomar a minha vez, o cara já passa e vai entrar na minha frente, assim, de qualquer jeito. Mas, experimenta pedir, não é? Que aí, o gosto por dar, não dá zebra. Pode ser o cara mais da cara feia do mundo, ele... Você abriu o vidro para falar com ele, não é? De vidro fechado, preto, e ainda vai indicando, enfiando a frente do carro na frente do outro. Você está tomando, não pedindo, né? Mas, essa, a lógica da dádiva, da circulação da divosa, é fantástica, não é? Dá, diga. Eu tenho um colega no Rio, que ele fala que nenhum motorista resiste ao dedinho. É. Mas, é importante o dedinho olhando para ele, porque você fazer assim também, viu, não pega, viu? Olha nos olhos, é. Como é que é, assim, uma hora que a gente estava andando, ele deu a seta e ninguém, sabe? Ele falou, abaixa o vidro e coloca a mão do lado de fora. Só. É. Aí, eu botei o vidro assim, eu botei a mão assim, aí alguém veio descansar o olhado do lado de trás. É. E, experimente olhar, que aí é 100%, né? Olhar na cara da pessoa, não é? Então, o fato é de que essa história do que... É? Sorrindo, né? Sorrindo, é tudo. Mas, veja, a história do Tomalá, Daká, do... Falou, pagou e comprou, a palavra não circula bem dessa maneira, né? A palavra é o exemplo primeiro de como a palavra tem que ser dada. Eu dou a palavra, se eu vendo a palavra, qualquer jornalista que vende a palavra, perde a atenção, perde a credibilidade, você já sabe o que vai vir dali, não é? Então, isso é até anterior a essa questão da dádiva, né? Na circulação de bens, de valores. Só que hoje o conhecimento é um valor. Essa semana a gente teve três episódios, assim, incríveis para chamar a atenção da gente para esse assunto. Na mídia, um ricaço chinês que comprou três coisas, não foi? Nessa semana, um quadro do Mondigliani por 170 milhões aí, né? E dois diamantes, né? Em dois anéis, por a bagatele aí de uns 60, 70, 40 milhões. É. Então, veja, isso daí... Isso daí, economicamente, realmente não se sustenta. É a mesma coisa que você dizer que uma startup recém-criada e tudo vale um bilhão de dólares. Como é que foi feito esse cálculo para dizer, né, que vale um bilhão de dólares? Se você pegar as pessoas que participam das redes sociais e os que acompanham, né, e somar todos os acompanhantes, dá umas dez vezes a população do mundo. Aquilo não tem sustentação, não acompanha coisa nenhuma, pelo menos naquele nível, naquela quantidade, né? Os bancos estão tendo lucro e lucro e lucro e lucro e lucros crescentes, né? Aqui no Brasil, a economia indo lá para baixo e o banco tendo lucro crescente. Em que medida isso se entende? É artificial também. Também, nessa semana, saiu nos jornais matérias de que... Suposições de que grandes bancos americanos estariam todos bichados, né? Bichados e que era um risco de explosão e de repente, né? Bom, circula o que você quer. A rede tem essa questão. Vamos ver quem escreveu, como e onde, né? E, às vezes, onde tem fumaça, só é fumaça mesmo. Não tem fogo, não. É só fumaça mesmo, né? Mas, o fato é que eu sou levado a pensar que essa questão desses valores, esses valores são fictícios. Não tem sustentação, né? A moeda tinha um lastro, uma sustentação que era em ouro. Isso era bom e era uma desgraça. O que era bom? O lastro em ouro da moeda. No lado ocidental, Estados Unidos e tudo, acabou o lastro em ouro em 72. O Nixon foi o último presidente com o lastro em ouro da moeda, do dólar, lastreado em ouro, né? Quer dizer, antes de 72, houve momentos em que sumiu e momentos em que voltou. Na guerra, desaparece a necessidade do lastro, né? E aí, depois, volta e retoma, né? Mas, acho que o último vai e vem foi com o Nixon, de lá para cá. Não existe mais essa, do lado de cá, o lastro em ouro, né? A Inglaterra permanece. Até hoje, a Libra é lastreada. E ela está na comunidade europeia, mas não na linha do euro, né? Moeda é a Libra. E a Libra, a garantia é de equivalência em ouro. Então, isso era bom, porque isso garantia que você não foi inventar valor de uma hora para outra, né? Agora, isso é uma doidice, porque o ouro, né? Ouro, lastro em ouro. E aí, o estímulo e a essa mineração desenfreada, que é uma desgraça do mundo, né? Escavar buraco de tatu aí, largar e ir embora depois, né? A gente está vendo uma pequena escala do que foi feito aqui no Brasil durante séculos, nas Minas Gerais e tudo, de cava, 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 deixa a cratera aí e vai embora, né? Então, o ouro ou qualquer metal que você pegue valioso aí, vem da terra, a gente não fabrica, né? A gente extrai. E aí, tem esse lado negativo da danação aí, né? Mas o fato é que a ideia de valor, hoje, ela está assim... Ninguém sabe, no fundo, quanto vale coisa alguma. Porque dizer que um diamante desses ou que um quadro daquele, bonito, eu gosto de ver aquele quadro, né? Mas aí, vale 170 milhões de não sei o quê. Aí, não há lógica que suporte isso daí, né? Que aguente isso daí. E ainda hoje, a gente vai lá no rádio, o mais engraçado é a contradição, né? Porque quem está falando bem do país que... A China, né? É. Comunista, né? E com o histórico de cadeia, de esse rapaz, esse senhor aí, né? Histórico de desvio de dinheiro e tudo, na China, né? De roubo também. De roubo, é uma coisa assim, mas cheio da grana. Tem a grana e acabou. De roubo, é uma coisa assim, mas que a gente vai lá no rádio, é uma coisa assim, mas que a gente vai lá no rádio, é uma coisa assim, mas que a gente vai lá no rádio, é uma coisa assim, mas que a gente vai lá no rádio, é uma coisa assim, mas que a gente vai lá no rádio, é uma coisa assim, mas que a gente vai lá no rádio, é uma coisa assim, mas que a gente vai lá no rádio, é uma coisa assim, mas que a gente vai lá no rádio, é uma coisa assim, mas que a gente vai lá no rádio, é uma coisa assim, mas que a gente vai lá no rádio, é uma coisa assim, mas que a gente vai lá no rádio, é uma coisa assim, mas que a gente vai lá no rádio, é uma coisa assim, mas que a gente vai lá no rádio, é uma coisa assim, mas que a gente